Música Fala meu povo, estamos de volta com o programa na mira, eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 E principalmente você que me assiste pelo Facebook, faz o seguinte, compartilha e diz pra todo mundo que o programa na mira está no ar E olha só, nós estamos falando hoje sobre mais um caso de estupro em que aconteceu aqui na capital amazonense Essa semana de segunda a sexta meu amigo, nós nunca falamos tanto no programa na mira como essa semana de estupro contra criança e adolescente Ontem nós tivemos o caso que aconteceu de um padrasto que estuprava a própria enteada, é isso minha gente, estuprava a própria enteada E olha só, é esse camarada aí, ontem nós fizemos uma enquete em que a maioria definiu 97% das pessoas que entraram na nossa enquete Disseram que não, somente a prisão não basta, castração química para criminosos, animais miseráveis como esse aí Hoje de manhã aconteceu a coletiva onde foi apresentado este outro camarada, né? Que foi preso porque estuprou uma adolescente de 14 anos e não bastasse o abuso sexual que ele cometia contra ela Ainda engravidou a adolescente, né? Tudo isso acontece, essas prisões acontecem Porque você aí de casa sempre entra em contato e denuncia, a sua denúncia é muito importante Porque nem sempre a família sabe o que acontece dentro de casa Imagina o padrasto, há quanto tempo ele abusava da criança de 7 anos de idade, né? De 6 anos de idade na verdade Há quanto tempo que ele abusava daquela criança dentro de casa? Se não fosse ali vizinhos ou pessoas próximas que tivessem denunciado, nunca isso teria acontecido Porque a criança não fala, o abusado não fala É ameaçado muitas das vezes, né? É ameaçado muitas das vezes E depois se passa também por mentiroso Porque quem é que vai acreditar muitas das vezes na criança? Quem é que vai acreditar muitas das vezes numa criança de 6 anos, 7 anos? Quase ninguém Tá certo, meu? E olha só, a minha diretora tá me dizendo que nós reabrimos a enquete no Facebook A enquete tá rolando, coloca aí minha diretora aí na tela Tá aqui, ó Em casos de crimes de abuso infantil, o que você acha que deve ser feito? Castração química e cadeia ou apenas cadeia? Muitas pessoas já participaram, ó, 374 votos, né? Daqui a pouco a gente mostra alguns comentários pra você Ah, Luiz, por que que tu vai continuar falando de estupro? Porque foi o crime que mais nós mostramos durante toda essa semana Aqui no programa Namira E por que minha diretora tá empolgada, voltou a trabalhar hoje Tá certo? É desse jeito, meu povo E olha só, parece que virou moda ter pelo menos 3 pessoas presas Toda noite por envolvimento com tráfico de drogas em Manaus Só que dessa vez, o trio preso era da área da Praça 14 Quem conta essa situação aí é a Bárbara Mitoso na tela do Namira Foi por volta de uma hora da madrugada Que uma equipe da Força Tática da Polícia Militar Estava fazendo um patrulhamento de rotina na rua Duque de Caxias No bairro Praça 14 de Janeiro Quando eles verificaram que um carro estava em alta velocidade E tinha feito uma manobra perigosa Então eles resolveram abordar essas pessoas que estavam nesse carro Só que eles ainda tentaram fugir Mas a polícia foi mais rápida E pra falar sobre essa ocorrência Vou falar com o Tenente Kleber Luiz Tenente, como é que foi que aconteceu essa abordagem? Dessa vez uma manobra mais perigosa dos ocupantes do veículo Chamou a atenção da equipe de Força Tática Que nesse momento iniciou ali uma tentativa de abordagem Acionando sinais sonoros e luminosos de parada Só que não foi atendido de imediato E logo em seguida sim conseguiram fazer a abordagem Foi feita a vistoria no veículo E a abordagem da busca pessoal Foi encontrado no veículo duas armas de fogo Sendo um acalibre 38 e um acalibre 32 Nesse momento foi dado voz de prisão aos ocupantes do veículo E foram conduzidos ao primeiro DIP E lá no primeiro DIP Os três homens que estavam dentro do carro Um adolescente de 17 anos O Kelson Ferreira de 22 anos E o Matheus Oliveira de 18 anos Foram mantidos na delegacia Só que quando estavam efetuando ali a pesquisa Normal que a polícia já faz ali no DIP Foi constatado que o Kelson já tinha um mandado de prisão Expedido contra ele Não é isso, Tenente? Exatamente, é de praxe essa pesquisa dos nomes E aí contra o Kelson realmente tinha um mandado de prisão Por homicídio Ele estava ali provavelmente tentando cometer algum outro delito Algum outro crime porque estavam em posse de armas de fogo Estavam ali em alta velocidade Então a polícia conseguiu aí Evitar algum outro crime que deveria ser feito na cidade de Manaus Volto com você ao estúdio Obrigado aí, Bárbara Mitoso Olha só, deixa eu dizer uma coisa pra você Sabe o que é que muitas das vezes isso acontece? Não adianta vir com vitimismo aqui não E dizer que esses camaradas são vítimas da sociedade Vítima da sociedade é o escambau Malandro? 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 Hein? Malandro como esse aqui? Vagabundo como esses aqui? Isso é vítima da sociedade? Não! Vítima da sociedade é o leão que foi assaltado Vítima da sociedade, né? São as pessoas que muitas das vezes perdem a sua dignidade Porque um vagabundo como esse aqui Pega uma arma dessa, aponta na cabeça de alguém E pede dinheiro, pede celular, pede cordão, pede pulseira, né? E ainda, não satisfeito, muitas das vezes pede ali o corpo da menina Que tá sozinha, em defesa O corpo de uma mãe de família Imagina pra você quantas mães de família foram humilhadas por bandidos aqui em Manaus Na frente dos próprios filhos Sendo assaltada, né? E muitas das vezes agredida na frente dos filhos Imagina quantos pais de família Não foram agredidos no momento em que entraram na casa dele Com toda a família dentro E os autores, muitas das vezes malandos como esses aqui Aí a pessoa vem aqui Falar na cara do Luiz Que uns camaradas como esse são vítimas da sociedade Ah, meu amigo, não fale isso na minha frente, não Não fale isso na minha frente, não Não diga que esses camaradas são vítimas da sociedade, não Você não sabe a vontade que eu tava de desembaçar isso aqui E mostrar a cara desse vagabundo Sabe por quê? Porque a legislação arcaica A legislação arcaica Beneficia o bandido E maltrata o cidadão de bem Beneficia vagabundo, safado como esses aí Né? E acaba com o pai de família Com a mãe de família Meu Deus, minha gente É por isso que eu não estou satisfeito Com o que está acontecendo Na nossa sociedade, não Eu queria poder mostrar outra coisa sobre esse trio aqui Né? Como se eles estivessem participando de um projeto Como esse que eu vou mostrar pra você Que é o projeto Atroar Que leva aulas gratuitas de jiu-jitsu Luta livre para crianças e adolescentes Na zona leste de Manaus São projetos como esse Que a gente quer mostrar aqui no programa Na Mira Que possam resgatar o valor do adolescente O valor do jovem Né? E até transformar em um adulto muito melhor Do que essa vagabundagem que está na rua Coloca pra mim aqui na tela do Na Mira David, carinhosamente chamado pelos amigos de Nego Ney Tem nove anos E sonha em ser campeão olímpico Ser campeão brasileiro outra vez O pequeno faz parte dos 45 alunos Que participam do projeto Atroari Desenvolvido pela 30ª Companhia Interativa Comunitária SICOM No bairro Jorge Teixeira Zona Leste da capital Essa turma segue três pilares Hierarquia, disciplina e respeito Preparação importante Que resulta em muitas medalhas O projeto Atroari é um projeto da Polícia Militar Em parceria com o Sete Senat Visando ajudar as crianças Carentes da comunidade Em situação de vulnerabilidade social Josiane, mãe do futuro campeão Acompanha o treino de perto E apoia o método Aplicado pelo instrutor É importante primeiro porque é o respeito que o mestre ensina aqui Respeito nos professores, respeito aos pais Disciplina, hierarquia Todos eles são muito respeitosos Todos eles honram As atividades são gratuitas O projeto Atroari está aberto para todos Para todos que se sentirem tocados a vir conhecer todo mundo O projeto é 0800, é de graça A faixa etária é de 8, de 7 anos a 17 anos E os horários são de 13h30 Às 17h Projeto bem bacana, né? Rui Mendes Estava arrumando a câmera, né? Quase escapulhou a câmera Estava ali sentado Não estava assistindo a matéria Olha que coisa Está certo, Rui Mendes Olha só Quero aqui dar as boas-vindas para a Débora Martins Primeira matéria dela aqui no programa Na Mira Seja muito bem-vinda A tela da nossa nova TV em tempo Que você possa passar muito tempo aqui com a gente E trazer materiais como esses aqui Que são materiais que nós queremos mostrar aqui no programa Na Mira Está certo? Mostra a Camila aqui A Camila foi resgatada A Camila estava de tornozeleira Tirou recentemente Né, Camila? Resgate também os projetos que acontecem em parceria com a TV em tempo Estou brincando, gente Camila estudou para estar onde está Mostra o gesto também ali Nosso diretor executivo do jornalismo Gente finíssima pra caramba Gente boa Ele que dá a cara para esses materiais aqui na TV em tempo Eu quero mostrar todo mundo Mostrar todo mundo que é sexta-feira mesmo, né? É desse jeito aqui Olha só, não esqueça de participar da nossa enquete Traz aqui para mim, minha diretora, novamente aqui a enquete Traz aí para mim A Camila está aqui fora Quem é que está na rede social? Se a Camila está aqui Quem é que está na rede social? Camila vai lá para dentro Vai para lá, Camila Vai para lá que eu quero ver a enquete, Camila Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, meu povo E olha só Eu peço a sua participação Você que me assiste no 3307 Me assiste no 3307 é ótimo, né? Me assiste no canal 10.1 e também no Facebook Faz o seguinte Telefone está liberado aqui 3307-3950 3307-3951 E 3307-3952 Luiz, eu não tenho como ligar o telefone fixo Mas eu tenho certeza que hoje você tem uma internet 4G Que dá para você mandar mensagem no zap zap É claro 327-6649 E nós vamos de ligação A primeira ligação lá da Cidade Nova Na Zona Norte de Manaus Alô, bom dia Alô Alô, bom dia Meu amigo, você já está ao vivo na tela do Namira Pode falar, meu querido É, queria fazer uma reclamação aí Vocês fazem o trabalho de vocês Diga lá Aí vocês fazem Aí a polícia pega Prende esse estupador marginal Assaltante Entendeu? Aí a polícia prende A justiça vem e solta Antigamente Na tempo de 90 Não era assim Quando o bandido via a polícia Corria comigo Entendeu? É isso Coisa que acontece Estupador Pessoal estão sabendo Que coisa de estupo Que quando pega Vai tudo para a cadeia Lá vira mulher e mata E morre Entendeu? Aí depois Quando não acontece isso A justiça pega e solta Não adianta nada A gente amostra Que vocês amostrarem E o trabalho da puta Fazer isso Tá certo, meu amigo Obrigado pela sua ligação Pela sua participação Um grande abraço Para todo mundo Para todos os moradores Da Cidade Nova Na Zona Norte de Manaus Deixa eu contar uma coisa Para você ter em casa Talvez Muitas das vezes Você não entenda Mas quem solta o bandido Não é juiz Não é promotor Não é advogado Né? Quem Solta essa bandidagem aí É a lei A lei que foi ali colocada Que foi aprovada Pelo seu deputado Pelo seu deputado federal Pelo seu deputado estadual E pelo seu vereador Né? Que são o pessoal Que faz parte Da legislação Né? Senador também Minha diretora Senador Eu não entendo de política Não Eu sou um cara leigo Ainda muito de política Eu vou estudar E eu prometo Trazer mais detalhes Sobre a situação Mas é isso Quem legisla Né? Não é somente O juiz que chega lá Não O juiz ele aprova O que está escrito na lei Né? E se está escrito na lei Que tem que soltar bandido Por conta da audiência de custódia Vai soltar Se a lei está beneficiando bandido Vai beneficiar mais Né? Então o que o Luiz Alerta Para você Saiba em quem você está votando Saiba em quem em outubro Vá sorrir e bater na sua janela Dizendo que você É uma pessoa especial para ele Então saiba você Em quem você esteja votando E lembre-se bem Que bandido está na rua Não é por causa de juiz Promotor Não E advogado não É por conta das pessoas Que você está colocando ali Para governar o seu estado E o seu país Tá certo? Vamos minha diretora Vamos lá Terra Nova é Vamos para o Terra Nova Que tem ligação lá Alô bom dia Bom dia Minha querida Seja bem-vinda ao programa Namira Pode falar Meu amor Ontem eu fui assaltada No Terra Nova Entendeu? Colônia Terra Nova 3 Próximo ao O bairro Caminhagem Entendeu? Eles estavam Dois pessoas armadas Entendeu? Montaram uma arma Na minha cabeça Entendeu? Me derrubaram no chão Entendeu? Aí a polícia Não passa nessa área Onde a gente mora Entendeu? Aí a polícia Nunca passou por aqui É na rua principal Onde os ônibus passam Na rua 31 de Mato E aí Deixa eu lhe perguntar uma coisa Próxima de casa Onde eu moro Eles não me falaram nada Não me deram nem uma explicação Entendeu? E paracateamento Eles ligaram o telefone Na minha cara A senhora fez o BO já Contra essa situação aí? A senhora já fez o BO já? Não entendi A senhora já fez o boletim De ocorrência já? Eu estou indo agora Fazer o boletim de recorrência Agora uma última pergunta Para a gente finalizar aqui Sua participação Se a senhora tivesse a oportunidade De encontrar esses dois bandidos E eles não tivessem armados O que a senhora faria? Alô? Eu ia Eu acho que eu não sei Como eu reagir Entendeu? É capaz de eu Como eu sou uma mulher Bem Bem arrogante É capaz de eu pular em cima E me bater neles E me matar Porque isso é a coisa que se faz Tá certo então minha querida Muito obrigado pela sua participação Um grande abraço Pessoal do Colônia Terra Nova Um, dois, três Quatro Cinco mil Né? Povo lá da Zona Norte Que sempre nos dá a honra Da sua audiência Aqui no programa Na Mira O programa que é o que Rui? Porrada de audiência Meu povo E olha só Deixa eu dizer uma coisa pra você Sabe por que eu fiz Essa última pergunta? Pra você ver Que nível de estresse A que nível de insatisfação A população está já Com essa situação De camarada assaltando Dia De manhã De tarde De noite De madrugada Tá certo? É isso minha gente O povo não aguenta mais O povo não aguenta mais Não tem mais dinheiro Meu povo Pra repor aquilo que está sendo assaltado Aquilo que está sendo levado Não tem mais Né? E olha só Essa não foi a única ligação não Nós vamos pro Cidade de Deus Ainda vamos continuar ali Pela Zona Norte Zona Leste Alô, bom dia Alô, bom dia Bom dia Minha querida Você já está ao vivo Pelo programa Na Mira Só vou fazer um pedido pra senhora A senhora diminua O volume da sua televisão E fale comigo Só pelo telefone Pra gente se comunicar melhor Ok Tá ok Tá ok então Diga lá O que que a senhora vai falar pra gente Alô O que que a senhora vai falar pra gente É o seguinte É É um dia desse É Tava uma semana atrás Eu ia pra Pra encontrar uma filha minha Que vinha de viagem Lá no No porto, né Aí Eu Não tinha outra pessoa pra ir comigo Eu chamei minha filha Que ela tá grávida de oito meses Aí a gente saiu daqui Já era cinco da manhã Já tava claro Já A gente saiu daqui de casa E aí Segui uma Direção A plataforma ali Onde Quem vem do Terminal 4 A primeira plataforma tem, né Sim Aí Tem um muro Antigo lá Que fizeram Que era onde Colocar um negócio de ônibus Essas coisas Aí fizeram o muro Só que o mar cagal Tá grande dentro do muro Aí Quando a gente ia bem Lentamente ali Conversando Eu mais dela Que ela tá grávida de oito meses A gente ia devagar, né E quando a gente viu A cara saiu De trás do muro Botou a arma na minha cabeça Na cabeça dela Pedindo celular Dinheiro E a gente não tinha nada Nós só tínhamos o dinheiro Do ônibus E aí Ele botou na cabeça dela E eu fiquei Senhor Tome conta da nossa vida Só comigo, né Aí ela ficou nervosa E disse Você não tem nada Ele olhou pra mim Sua vagabunda Você tem dinheiro Bora Passa pra cá Passa pelo lá E eu não tinha nada Eu tinha deixado O celular em casa Aí nessa hora Ele fez eu levantar Minha blusa Pra mim Realmente eu não tinha Realmente eu não tinha Aí eu levantei a blusa E fiquei Não fiquei preocupada Tanto por mim Mas foi com a minha filha Aí eu peguei Ele disse assim Agora corre Sua vagabunda Se não eu atiro vocês Se vocês não tem nada Vaza, vaza Deixa eu lhe perguntar uma coisa Meu amigo Eu não Minha filha não pode correr Se vaza Se não eu atiro vocês Deixa eu lhe perguntar uma coisa Ela ainda tá me escutando Minha diretora Aí eu peguei Deixa eu lhe perguntar uma coisa Senhora A senhora já fez o BO Já? Sabe que ela não para mais A senhora tomou suas providências Já? Não, meu amigo Porque eu não conheço ele Eu não tenho certeza Não, mas a senhora Já fez o boletim A senhora precisa fazer O boletim de ocorrência A senhora precisa fazer O boletim de ocorrência Na delegacia Tá? E apresentar esse caso Para a polícia Aí deixa eu lhe dizer Mais uma coisa Converse com o pessoal Da nossa produção Passe aí o endereço Da onde está esse mato alto Para nós mandarmos Uma equipe de reportagem Porque eu tenho certeza Que se a senhora Foi assaltada ali E o camarada estava escondido Não é a primeira vez Que ele age nessa área Né? Então nós vamos mandar Uma equipe de reportagem Para mostrar Onde é esse local E como tem prejudicado A população ali Do Cidade de Deus Tá certo? É dessa maneira Que a gente resolve Aqui no Programa na Mira Quero agradecer Sua audiência 10h49 Um abraço Para o povo do Facebook Traz aqui a enquete Mas ele quer Camila já chegou aí não? Não chegou a Camila? Pelo amor de Deus Camila Pelo amor de Deus Faz o seguinte Vou ali no intervalo Rapidinho Bem rapidinho A Camila volta Para a gente trazer a enquete E você não sai daí Tá certo? É isso aí Para a gente trazer a enquete 11h22 9ids 10h dude 10h 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 10h